Ainda aí sobre a repercussão da manifestação de domingo, eu quero mostrar agora dois videozinhos, né, que são duas pessoas evangélicas falando sobre, em uma entrevista que deram à Globo News. E aqui eu falo do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e do deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL. Então vamos começar aqui pelo deputado Sóstenes, onde ele diz, ele fala aí um pouco da identificação que há entre os conservadores que estavam presentes na manifestação domingo e os valores do Bolsonaro. Então tá, né, se ele tá falando, bora ver. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser dois, quatro, dez, dezessete milhões, quanto você puder. Obrigada. Eu discordo que seja uma fidelização a Bolsonaro. É uma fidelização aos valores, que são, ultimamente, muito bem interpretados pelo Bolsonaro quando esteve à frente da presidência da República. Mas calma aí, qual o valor? Qual o valor? Debochar de gente que tá morrendo por causa de doença? Não dizer que usava dinheiro público pra comer gente? Homofobia? Racismo? Não? Tá ligado? Negação da ciência? É essa a liberdade que esse povo quer, tá ligado? É a liberdade de ser responsável, de agir tal qual um bosta. Na verdade, os valores é o que nos usa. Lógico que o segmento evangélico não é o único. Eu diria que 80% dos evangélicos, por causa dos valores de defesa da família, de defesa contra a legalização de drogas. Ah, esses valores, então. É pânico moral o nome. Nos une à direita. Hoje, este líder é Bolsonaro. Amanhã poderá ser outro. O que nos une, na verdade, são esses valores. E isso é o problema do atual governo. Ele não consegue, porque o atual governo defende a legalização de drogas. Defende a legalização do aborto. Ah, Estados Unidos também. Israel também, né? A maioria das nações desenvolvidas no século XXI também. Defende tudo o que vem contra os nossos valores. Então, eu sempre digo, evangélicos e governo da esquerda é água e óleo. Não vão se misturar nunca. Tem lá 20%. Evangélicos não são evangélicos, né? Mas a sua frase deveria ser religião e política são igual a água e óleo. Não deveriam se misturar nunca. De evangélicos que são de esquerda, inclusive o meu colega aqui, que está aqui comigo, que a gente tem o maior respeito e o maior consideração é um direito, é democrático. Mas jamais, no conceito de fé, vão conseguir... Tem respeito mesmo? Vocês vivem chamando o cara de pastor da Shopee, e, pelo amor de Deus, já ouviu o pastor Henrique Vieira falar, né? Eu acredito que cabe ao governo Lula estabelecer uma relação honesta e sincera com o campo evangélico. Primeiro, reconhecendo que há uma diversidade no campo evangélico e ninguém pode reivindicar para si falar em nome de todos os evangélicos. Eu acho que isso é desrespeitar a autonomia das comunidades de fé e a liberdade de consciência, de fé e de voto dos nossos irmãos. Então, eu entendo que, inclusive, cabe ao campo democrático demonstrar que a extrema-direita instrumentaliza a fé, partidariza o culto, provoca separação entre irmãos e irmãs, familiares. Eu apresento um contraponto ao que o Sóstres colocou. Você ter desprezo diante do sofrimento humano numa pandemia, isso não se compatibiliza com o valor do evangelho. Você zombar do sofrimento das mulheres, do povo negro, você achar que fuzil é mais importante do que partilhar o pão e combater a fome, isso não se compatibiliza com os valores do evangelho. Não consigo imaginar um Messias guerreiro com arma na mão. E tem um outro elemento. Cabe ao governo demonstrar que a sociedade é diversa, que nós temos que respeitar a pluralidade, quem crê diferente, quem pensa diferente, quem não tem profissão religiosa. O Estado ou o Congresso não podem ser a extensão de uma doutrina religiosa. Fé você não impõe. Pois, se é um pastor que está falando, o pastor Henrique Vieira é muito foda, meu Deus do céu. Fé você compartilha com testemunho de vida e com amor. Então, cabe a um governo progressista e democrático demonstrar que as suas pautas são pautas de justiça social, de sensibilidade humana, de compaixão com quem está sofrendo, de amor ao próximo. O que tem de mulheres hoje sofrendo, porque perdem os seus filhos, nessa lógica de guerra ao tráfico, ou de guerra às drogas, são famílias destruídas. Ninguém aqui romantica. Meu Deus, o pastor Henrique Vieira é foda demais, mano. Ele simplesmente pegou todo o pânico moral que o cara fez e trouxe a face real da parada, tá ligado? Não adianta você ficar fazendo esse escândalo aí, dizendo que o governo Lula é pró-aborto, é pró-droga. Isso depende do governo, isso depende do Congresso. Todo mundo sabe disso, né? E o STF vai acabar dando um pitaco ou outro sobre isso, devido ao número de casos que acontecem diariamente e acabam chegando no Supremo. Mas quem cabe legislar isso é o Congresso. Só que o Congresso nunca vai legislar sobre isso, porque a polêmica acaba não dando tantos votos. Então, o pastor Henrique Vieira, muito bem, ele pega o pânico moral feito pelo Sostenes e desmonta, destrincha, né? E fala pra ele, cara, o que tu tá fazendo aí é só pânico moral mesmo. Não tem identificação de valores. Você precisa associar o governo a essas agendas que você traz de uma forma torpe, tá ligado? Como se fosse algo ruim. Como se fosse algo ruim pra deixar as pessoas com medo e aí você vender a salvação, seja através da sua congregação ou, pior ainda, indicando políticos pra votar. Salve, Jesumbiazim! Amo ver o pastor Henrique Vieira falando. Cara, eu também. Eu também, de verdade. E olha que detalhe, sou um bandista. Jesumbiazim, detalhe, sou ateu. E eu adoro ver o pastor Henrique Vieira falar. A única coisa que eu sou contra o pastor Henrique Vieira é ele usar o título de pastor. Só isso, só isso. Tá ligado? Mas, tirando isso, acho ele uma figura extremamente necessária pra gente não só equilibrar, mas também estar presente, né? Conseguir dialogar com o público evangélico. O que eu sou contra aSin?